A Polícia Militar está desencadeando a operação na BR-163 do município de Peixoto de Azevedo. A jurisdição é da Polícia Rodoviária Federal, mas os objetivos da Polícia Militar aqui de Peixoto de Azevedo é apreender arma de fogo, drogas, veículos furtados e roubados aqui na BR-163. Essa operação será desencadeada em diversos pontos estratégicos do município de Peixoto de Azevedo e dos 10 municípios que abrangem o CR-15 do município. Bom, agora né, chegando no final do ano, então a gente está fazendo algumas operações principalmente aqui no sentido entre as cidades, seja de Guarantã, Peixoto, Matupá para que possamos estar abordando veículos e o objetivo principal aqui é arma, drogas ou qualquer outro produto ilícito. Nesse exato momento a gente não está fazendo operação visando a questão do trânsito até mesmo que aqui a competência de trânsito é questão da Polícia Militar Federal então a gente vai continuar apenas na questão de segurança. Fazendo as abordagens, verificando se tem arma no veículo, drogas ou qualquer produto ilícito que possa cometer algum tipo de crime. Um dos objetivos é oferecer uma melhor sensação de segurança à sociedade. Final de ano a polícia quer oferecer essa sensação à sociedade do norte do estado de Mato Grosso. Como disse, final do ano chegando, então a gente tem que estar hoje mais, vamos dizer assim, preparado para poder tirar de circulação essas pessoas que possam estar cometendo esses crimes aí no final de ano. Inclusive a polícia recuperou na estrada vicinal armas, motocicletas, televisores, notebooks, enfim, diversos objetos. É, essas operações, e ela tem dado resultado, né, então sempre que tem algum fato que a pessoa está passando com algum produto ilícito, ele vai pensar duas vezes, então principalmente na questão de arma. Onde alguns homicídios estão ocorrendo, então algumas pessoas ainda estão com coragem para andar armado. E essas brigas aqui é mais para inibir essas pessoas que não venham a sair de casa com a intenção de praticar algum tipo de crime.